Amiga, vamos visitar uns looks antigos? Vamos, a gente tem um quadro, a gente preparou um quadro pra você, Lili. Ai meu Deus. Que é assim... Ai, eu tô com vergonha. Eu também tô, eu não queria apresentar, mas... É uma humilhação com ela esse quadro. Gente, é um quadro pra gente revisitar um pouco os nossos looks antigos. Tem eu, tem a Bu, tem a Liga. Fazia sentido, sabe, naquele momento da nossa vida. Não julga. Se você aí é da época do Vila Mix, de usar a saia de bandagem, usar a camisa transparente, o vestido, o vestido não, o maxi colar. O cabelo presinho aqui, lembra? Um topetinho aqui? Gigante, um topetinho. Gigante, bem alto. O sapato pepitu, o batom snob. É. Ai, vocês tão com a gente, né? Então vocês já defendem a gente aí nos comentários? Obrigada. Obrigada. Vamos lá. Como chama o quadro? Cadê? Meu Deus. Vocês são amigas, tem muito tempo, né? Não, essa aqui é a Raquel. É, não sei. Ah, é a Raquel. Gente, vocês acharam que era a Bu, não, né? Ela tá. Gente, olha. Sou eu. Tá, mas não tem look aí. Eu amo que... A câmera. A câmera voltou, né? A câmera ainda... Voltou. Tá vendo como as coisas voltam? É verdade. É muito... É cíclico. Cadê? Bem roqueira. A Bu. Ai, linda. Ó o pepitu, gente. A meia pata. Gente. O colar. O colar. Esse colar... Gente, esse colar que a gente usava era tão bijuteria que quando a gente tirava a gente ficava verde aqui, ó. Nossa. Porque ele sai a cor na gente. E o cabelo ruivo? Ruiva, é verdade. Você já mudou de cabelo muitas vezes, né, Bu? Já. Já. Loira, ruiva, rosa e esse aqui é natural. Natural. Você tinha quantos anos nessa época? Ah, 22, talvez. 21, 22. Quase 10 anos atrás. Nossa, calma aí. Será que quando você... Gente, vocês trabalham com isso tem muito tempo, né? Gente, pensa uma coisa. Ela tem 24. Tá. Será que quando ela tiver 34, ela vai olhar, ela vai ter vergonha igual a gente tem dos looks dela atual? Provavelmente, né? Não, até a gente, eu acho, que vai olhar e falar, olha só. Será? Eu acho que sim, porque as coisas mudam muito rápido, né? É verdade. São poucas coisas que a gente vê que são eternas, assim, de roupa mesmo, né? Tipo, que nunca sai de moda, nunca. O básico do jeans, né? É. Mas, ó, se a gente for analisar bem, temos um midi, né? Uma fenda. Temos uma fenda e um top, um cropped, gente. Entendeu? O cropped nunca sai. Nunca sai, Bu. Eu gosto de cropped. Ai, nem gosto muito. Falo mesmo. Sério? Eu acho bonita. Eu gosto de cropped. Vai arrumar seu cabelo, ela falou. Cabelo. Arruma pra mim. Eu não gosto de cropped. Então, peraí, a gente parou no cropped, né? Eu uso bastante, é. É porque eu acho que tem que ser magra, assim. Então, depois eu não me sinto, assim, pra usar. O que? Mas eu não tenho, não. Eu não, eu vou falar até aqui. Amiga, eu não lembro dessa foto aí. Onde foi? Cara, isso foi... Sabe o cara de nosso canal, hein? Não, era não. O Tiago Setra, numa loja que sempre mandava uns lookinhos pra gente. Dress. Dress and Co. Dress seco. Ou é aquela outra? Não, essa era Dress. Dress and Co? É. É isso. Deu? Nossa, ele só vem nem couro hoje, né? Nem vejo esse tecido. Acho que deu, né? É verdade. Não, tudo bem também. Pronto. Vai, próximo. Luluque. Quem vem? Ai, chega de mim. Eu? Quando foi essa foto? Linda. Essa foto, nossa, não sei, acho que 2020, 2021. E assim, você não usaria mais? Conta pra gente. Por que você não usaria mais esse look? Por que você não gosta desse look? Não, assim, eu gosto dele, mas eu acho que eu mudei, assim, sabe? Por exemplo, eu não uso muito body mais, sabia? Ai, não gosto de body, gente. Fica apertando. Com shortinho, eu digo, né? Alguns, assim, com saia, eu até uso, calça jeans. Mas tem, eu acho que, sei lá, muito sempre que eu não uso um shortinho, sabe? Isso aqui não tá muito vibe Disney? Parece que você... Tá Disney. É, tem razão, mas não é, né? Porque eu acho que quase... Vocês usariam essa roupa? Ué, eu usaria. Usaria. Pra mim tá básico, tá, tipo... É que eu não gosto de... Não sei se eu uso babado, assim, eu gosto... Acho que o babado e talvez isso aqui é muita informação. Eu acho que eu também não uso muito mais, isso é meu jeito. Agora? A bolsa na transversal, assim, sabe? Antes a gente usava muito. Usava muito. Não era? É verdade, não usa mais. Agora a gente usa, tipo, aqui ou na mão, né? Ou então quando tem filho. Ah, quando tem filho pra não cair, é só assim pra você conseguir catar uma criança aqui, outra criança aqui e a bolsa tá junto e não cair. É só na transversal. Só na transversal, é verdade. Ah, mas gente... Cabelão. Cabelão, é. Nossa, verdade. Muito carinha de... Não que você não tenha cara de menina, mas tá, tipo assim, adolescente, né? Bebê. É. Próximo. Ah, gente, esse pra mim é o eu terrível. Sempre põe isso aqui. Pelo amor de Deus. Gente, eu amo calça skinny. A calça dobradinha. A calça dobradinha. O colar. Olha o colar. Esse aí vinha... É, junto com o piercing. Junta com o piercing. O piercing no umbigo. É um piercing no umbigo, né? Isso aqui. Isso aqui. A skinny tá voltando agora, né? Tá voltando? Eu acho que tá. Eu não consigo mais. Porque tem coxa grama. Gente, como mudou, né? Antes todo mundo gostava. Eu era viciada em calça skinny. Agora eu amava muito. Eu também. Será que tá voltando? Eu tenho visto, sim. Eu vi nas passarelas também. Ah, gente. Não. Eu gosto daquela... Como é que é? Calça de shopping que falam. Calça de shopping. Eu não sei porquê. Mas falam que é calça de shopping. Eu não sei porquê. Não, como é que é? Como é que é o outro? É, wide leg. Wide leg. Gente, o que é esse colete aqui? Fala pra mim. Pelo amor de Deus. Olha lá o cabelo que eu falei presinho. Tava preso aqui em cima. Ah, não. A maxi bag tá aí, ó. A maxi bag tá aqui. É verdade. Tá vindo? É, acho que tudo que... Que mono. Que mono. É. Que mono. Eu acho que tudo que tá aí, gente, vai voltar. É, mas volta mesmo, viu? Volta. É que às vezes volta mais umas coisas separadas. E não essa junção toda, né? Próximo. Vai ver, será? Olha o amigo. Pelo amor de Deus. Eu. Olha o colar. O colarzão. Mas eu usaria super. Errei muito na base. Ah, mas esse não tá tão ultrapassado. Eu acho que não. Eu super usaria hoje. É. Inclusive, essa blusa... Você tem até hoje? Tenho. Eu amo ela. Eu guardo muito essas coisas, tipo assim, da 10 anos atrás. Sabe assim? Pois é. Amiga, faz um antes e depois essa foto. Produz. Vou fazer. É mesmo? Olha aqui. Mas, ó. Ó como também o básico não tem erro, né? Exatamente. Cabe preto básico com shortinho jeans. Jeans. Arrasou. É, a bolsa só que eu acho que poderia ser uma pretinha mais básica. Franja, a gente usava muito, né? É. Eu usava muita franja. Eu tinha uma bota de franja. Eu parecia... Sabe quando o cavalo faz aquele aí corte diferente que fica só na pata? Sabe? Vocês sabem? Parecia isso. Eu parecia isso. E eu amava, porque eu amava volume no pé. Até hoje eu gosto um pouco. Eu amava volume no pé. Eu gosto, hein? E aí eu só usava bendito naquela bota. As franjas estavam assim já, pedindo socorro. E eu usava aquela bota, gente. E era de camurça ainda, que fica toda desbotada. Nossa, como eu usei. Próximo. Ah, mas o acessório tá super ok. É tu? Não, esse tá ok. Tá super ok. Esse tá ok. Né? Calma. É o quê? Um vestidinho? É um vestidinho. E um chapéu. Ah, esse tá segurando. É uma sacola. Eu não sei se esse babado eu usaria, assim, de novo. Mas tá ok esse, né? Tá ok. Tá super atual ainda. Esse tá ok. Não faz muito mais. Tipo assim, hoje não é meu estilo, entendeu? Sim. Mas eu já acho que combina. Na minha época de uns anos atrás eu usaria. Eu adorei, gente. Uma sacolinha da Chanel. Eu adoro que o antigo pra ela é o nosso atual, né? Vamos pro próximo. Não. Mas eu não usaria de novo esse vestido. Olha lá, de novo. Véi, vocês acabam comigo. Ah, que é isso? Mas olha essa mistura de estampas aqui. Esse mix de estampas. Que bacana, viu? Xadrez, floral. Meu Deus, xadrez com floral. Ah, sandalinha pelo menos. A gente usa muito. Usa até hoje. A bolsa eu não consigo identificar qual que é. Acho que tinha uma corrente. Era preta também. Uma correntinha. E essa camisa, eu amava. Eu lembro de você. Tinha até poucos dias atrás também. Usava ela com tudo, amor. Ela era o meu uniforme. E aí eu quis fazer, quis inovar. Fazer um mix de estampas, entendeu? Um xadrezinho com floral. Às vezes funciona. Mas as coisas voltam muito, né? Quando a gente menos espera. E o cabelo eu uso até hoje igual, gente. Cadê? A make. Ah, o kimono. Nossa, amiga, você usava muito kimono. Aham. Você gosta ainda? É, tipo, eu uso mais agora camisão. Camisa, é. Mais comprida, né? Eu gosto. O batom, que acho que esse daí era roxo. Se eu não me engano. Como era o nome daquele batom? Snob. Não, heroine. Heroine da marca. Mas não, o snob é o rosa. O rosa aqui, né? Rosa chiclete. Ai, ai, passando pelas... Mas você combina com o batom escuro. É? Você acha? Muito, eu acho. Vou usar mais, então. Você acha que vai... Que moda que você acha que vai voltar mais? Além da skinny? Que vai... De roupa? É. Você acha que tá... Sapatilha, volta. Sapatilha. Muito. Ah, gente. Muito. Sapatilha tá muito, né? Tá. Skinny eu acho que volta. Mas calma, você acha que sapatilha... Cintura baixa bastante, né? Você acha que sapatilha vai pegar? Eu acho que vai. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Na verdade, já tem umas coleções com sapatilhas tão bonitinhas. É, tem umas bem bonitas, mas eu não sei se consigo mais usar também. Mas eu gostava. Eu gostava. Eu usava muito, gente. Mas é que tá também, né? É tipo, a moda vai voltar, vai vir com coisas novas, mas não necessariamente a gente precisa seguir, né? Só porque tá na moda, então. Sim. Tem mais fatinha? Ai, ela tá bem street. Olha, eu. É bem roqueira. Gente, ó a bandana na cabeça. Festival. Gente, eu vou pro Lolo assim, semana que vem, não sei vocês. Vai ter Lolo agora? Nossa, tô muito por fora. Dia 22 e dia 24. O que eu não gosto muito. Rasgo. Eu também parei muito de usar rasgo. É, antes eu usava muito. Os acessórios tão de boa. Gente, choker. Eu amo, amo. Eu amo, amo. Mas era tipo assim, minha identidade. Esse pretinho, né? É. E eu queria voltar. Eu queria voltar. É bonito, eu acho. Mas tá na moda, né? Umas fitinhas pretinhas com uns negocinhos pra... Será que se eu voltar a usar, alguém vai falar alguma coisa? Vou voltar a usar. Não, volta a usar, que aí depois eu uso e falo assim, cara, depois que a Tatá começou a usar, vai criando a tendência, entendeu? Aí ela vai e posta um vídeo com um look. Imagina. Com um carmédio pendurado na choker. Não dá ideia, Tatá. Ó, mas eu usar... Gente, não é de todo mal esse look, não. Esse dia que eu usei esse look, eu amei. Eu lembro que eu me amei, assim. É, tem todas as aparências. Eu tava me sentindo muito estilosa. Tava super... Foi em Milão. Foi em Milão? Foi em Milão. Que chique. Foi pra balada lá em Milão. Ah! Eu vou... Nossa, o que faz muito tempo que não uso. O óculos. Esse óculos, raibão. Olá, a choker. Espelhado. A choker. A estampa florida, né? Que você também tava com uma camisa. Jardineirinha. O sutiã apareceu. Nunca mais usou isso, né, gente? Até que eu já vi umas pessoas usando bastante. Jardineira e coisa, né? De jeans, assim. Eu não gosto de estampa. Mas não muito, né? Não muito. Eu também não vejo muito. A make bem mais forte, né? Bem mais forte. Até com o lapisinho branco. O lápis branco dentro. Mas eu gosto também. Eu gosto também. Eu acho que tá super ok. A choker tem que faltar. Nossa, meu Deus do céu. Tu? Não. Esse look não. Calma. Eu tô tentando entender o que que é. É uma... É uma meia calça. De renda. De renda. Com uma blusa amarrada na cintura. De pelinho. Uma blusa. Nossa, eu acho que esse look eu nunca mais usaria. Mas tinha alguma coisa aqui? Tipo, o maracalcinha aparecendo? Não, eu acho que essa camiseta era comprida. Sabe? Assim, camisetão com tênis. Nossa, eu já usei isso. É. Com coisa amarrada. Nossa, coisa amarrada. Por que que você não pega, tipo, uma foto dessa e transforma agora? E refazê-la que é a mesma. Pro atual. Pra Lívia de hoje. É legal. Aham. Você pode usar de uma maneira diferente. Tipo, como a Lívia de hoje usaria esse look? Boa. Mas eu acho que são épocas, tipo, que a gente se sente de jeitos diferentes, né? Tipo, esse da Tatá, eu acho que é uma vibe, tipo, festival, estilosa, coisa amarrada na cabeça. Acessórios, assim. E aí, acho que muda tanta coisa, assim, na vida, né? Tipo, agora eu quero estar mais séria, tipo, estar mais mulher. Tipo, vestidinho rosa. Eu acho ele lindo. Só que eu acho que se eu coloco ele hoje, eu fico muito criança, sabe? Assim, apesar de ser lindo. Então, eu acho que é muito de momento, né? Ah, sim. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho